Olá, eu sou a Letícia Marangoni e estou aqui para apresentar a raqueteira Babolá TeamLine V6. Essa raqueteira faz parte da linha de produtos da TeamLine. Desenvolvida em nylon e neoprene, ela possui dois compartimentos principais. Ambos os compartimentos acomodam no total seis raquetes. Três em cada um deles, com conforto e segurança. Possui o bolso externo, para guardar seus objetos com praticidade e segurança. Todos os bolsos possuem fechamento em zíper duplo, o que possibilita abrir e fechar para ambos os lados. Possui a alça de mão e a alça para as costas. A alça para as costas possibilita a utilização da raqueteira como mochila, facilmente removida, ajustável e acolchoada para maior conforto. A ProSpin oferece essa raqueteira pelo melhor preço e com as melhores formas de pagamento. Para saber mais, acesse o nosso site www.prospin.com.br A ProSpin é um projeto de serviço com o nosso site www.prospin.com.br A ProSpin é um projeto de serviço com o nosso site www.prospin.com.br